Classificada em primeiro lugar, com 20 mil cruzeiros novos, o troféu roda do samba. Os originais do samba, Shisha Ebaden Powell e Elis Regina com lapinha. O que é o que é o que é? Amém. 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 Quando eu morrer, me enterre na lapinha, calça, culote, paletó, um pouco assim, calça, culote, paletó. Quando eu morrer, me enterre na lapinha, calça, culote, paletó, um pouco assim, calça, culote, paletó, um pouco assim. Vai, meu lamento vai contar, toda a tristeza de mim, ai, a verdade sempre vem, e às vezes traz o mal a mais. Ah, só me fez de lá, sem lá, ver tanta gente se entregar, mas não me confundei, vivo contra a lei, sei que não me arrependi. Tenho pedido só, último talvez, antes de partir, mas eu morrer. Quando eu morrer, me enterre na lapinha, calça, culote, paletó, um pouco assim, calça, culote, paletó, um pouco assim. Quando eu morrer, me enterre na lapinha, calça, culote, paletó, um pouco assim. Quando eu morrer, me enterre na lapinha, calça, culote, paletó, um pouco assim. Quando eu morrer, me enterre na lapinha, calça, culote, paletó, um pouco assim. Eu morrer, me enterre na lapinha, calça, culote, paletó, um pouco assim. Eu morrer, me enterre na lapinha, calça, culote, paletó, um pouco assim. Eu morrer, me enterre na lapinha, calça, culote, paletó, um pouco assim. Quando eu morrer, me enterre na lapinha, calça, culote, paletó, um pouco assim. Mas eu morrer, me enterre na lapinha, calça, culote, paletó, um pouco assim. Eu morrer, me enterre na lapinha, calça, culote, paletó, um pouco assim. Calça, colote, palidó, almofadinha Quando eu morrer, me derre na labrinha Quando eu morrer, me derre na labrinha Calça, colote, palidó, almofadinha Calça, colote, palidó, almofadinha Adeus, Bahia, dos urnos cortam de ouro Eu vou fazer porque mataram meu vitor Adeus, Bahia, dos urnos cortam de ouro Eu vou fazer porque mataram meu vitor Tudo é vitor Tudo é vitor Tudo é vitor Tudo é vitor Música Música